Bolsonaro é, deputado Nicolás Ferreiras acabou de enviar três navios, avaliado 200 milhões de reais, para ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Segundo Nicolás Ferreiras, o Eduardo Bolsonaro teve essa ideia diferente, para ajudar o povo do Rio Grande do Sul. O barco foi publicado em uma rede sociais privada, onde só eles têm acesso a esse site. O segundo Eduardo Bolsonaro, para doar esse lanche para o Rio Grande do Sul, o bilionário Elon Musk, ajudou em boa parte, mais 60%. Foi a Madonna que ajudou para poder fazer essa doação. Veja o barco que eles doaram para ajudar resgatar o povo do Rio Grande do Sul do catástrofe, que aconteceu por lá. Segundo Nicolás Ferreiras, ele comprou o barco azul, por mais de 70 milhões de reais, o resto foi a Madonna, e Elon Musk é Bolsonaro. O barco muito caro, se eles venderem, eles vão ter dinheiro para todos os Rio Grande do Sul.